Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês os dois passarinhos que eu vou soltar lá no viveiro Um casalzinho de trinca-ferro Vou contar pra vocês aí a história desse trinca-ferro que tá pendurado ali Contar pra vocês a historinha da fêmea também Pedir um grande favor, você que ainda não é inscrito, botãozão vermelho lá embaixo Vai lá e se inscreve no canal Ativa aí o sino das notificações pro YouTube mostrar pra vocês sempre que nós lançarmos um vídeo novo, rapaziada Vamos nessa! Então rapaziada, algum tempinho atrás eu peguei em troca um trinca-ferro do amigo meu, o Marlo E esse passarinho tava com um problema na casa dele E o problema que esse passarinho tinha é que tava chamando de frio E eu passei um passarinho pra ele e peguei esse passarinho na esperança de ajeitar o passarinho Porque é um passarinho bom O passarinho chegou aqui em casa no primeiro dia, fez ordem Depois só chamando de frio o tempo todo, chamando de frio o tempo todo Agora, há uma semana atrás Ele fez uma ordemzinha e tal Num dia, no outro dia, mais ou menos No outro dia já chamou de frio de novo Deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera pra vocês darem uma olhada lá, galera O passarinho aquele lá Tá vendo? Os outros passarinhos tão dentro de casa cantando Ele tá aí, tá dando uns pulinhos pra lá, uns pulinhos pra cá Meio que querendo fazer ordem Mas É um passarinho que tem me dado Uma pequena dor de cabeça e eu não consegui ajeitar esse passarinho na gaiola O que eu fiz foi Colocar uns piadozinhos de fêmea Pra ver se ele se ajeitava na fêmea Que eu imagino que isso aqui Seja talvez um passarinho Ou de fêmea Ou um passarinho de temporada Botei uma semana de piado de fêmea pra ele Ele cantou E Assim, parou de chamar de frio um pouquinho Mas Não se ajeitou Peguei uma fêmeazinha também Só que uma fêmea nova Uma fêmea de Oito meses de idade Coloquei Ele pra Pra Ficar perto dela, né Encapado Não vendo, mas encapado Também não deu resultado Aí, rapaziada O que que eu vou fazer Vai ser Soltar os dois No viveiro Porque eu já tava querendo Um casalzinho de trinca-ferro Pra botar no viveiro mesmo Pra ver se De repente Eu conseguia fazer alguma coisa Tirar algum filhote Por quê? Na gaiola não tem tempo Mas no viveiro Eu posso Só botar comida pra eles Botar uma frutinha Botar água E deixar lá que eles Se ajeitam Vou mostrar pra vocês A fêmea, rapaziada Essa daqui é a fêmeazinha Fêmeazinha de seis meses de idade Bem novinha Oito meses de idade, galera Bem novinha Mas uma fêmea bonita Pra caramba E eu vou Soltar ela lá no viveiro Vou colocá-la lá no viveiro lá Deixar lá uns trinta minutinhos E depois vou colocar ele E vou mostrar pra vocês aqui, tá, galera? Tá aqui, galera Soltei a fêmeazinha aqui Tá um pouquinho Parece que tá um pouquinho perdida É uma fêmeazinha Filhota Mas ela vai Vai se ajeitar Vou deixar ela dando Uma voaçada aqui Por algum tempinho Pra depois Colocar o macho Depois eu entro aqui E mostro pra vocês Eu coloquei o ninhozinho dela Ali naquela árvore Ali, ó Tá vendo, rapaziada? Pra ver aqui Mais ou menos Vou deixar ela voando Um pouquinho aqui Botei umas frutas ali Maçã e banana Pra eles ali Deixar ela pegar O esquema do viveiro aqui Primeiro Pra depois soltar o macho É bastante espaço Pra ela se ajeitar Rapaziadinha Já de volta aqui Já tem mais ou menos Trinta minutos Que a fêmea tá lá No viveiro Deixa eu mostrar pra vocês De perto Trinca-ferro, galera Tá vendo aí O passarinho É esse aqui Passarinho lindo Fininho Com a cor bonita Pra caramba Bem saudável Passarinho bonito Demais de pena É um passarinhozinho Que tá Chamando de frio Tá me dando Um pouquinho De dor de cabeça Então Conversando com um amigo Ele me deu essa ideia Eu já tava querendo Fazer isso mesmo Tava com um pouquinho De medo De soltar os passarinhos Lá dentro Mas eu vou colocar ele lá Rapaziada Eu vou ver o que eu consigo Eu vou mostrando Pra vocês aí Botei aqui Rapaziada A gala dele no chão Vou abrir aqui A portinha A portinhola Pra ele Passador na verdade Pra ele poder ir embora E aí eu vou Depois que ele for embora Eu vou gravar De fora pra vocês Como é que ele vai Vai tá comportado Já foi rapaziada Olha o bichão Como é que tá Bonito demais Bonito demais No viveiro Olha que coisa linda O passarinho Ele já é fininho Ele vai ficar Show de bola Dentro desse viveiro Aqui Tô Doido pra ver Ele começar A dar os primeiros Piados dele aqui dentro Que na gaiola Tava ossada Rapaziada Vou mostrar pra vocês Aqui rapaziada Os dois Como é que estão No viveiro aqui Eles tem bastante espaço Pra voar O macho Esse aqui é o macho Rapaziada Ele até que Até que ele parece Que tá se dando melhor No viveiro Do que a fêmea A fêmea tá lá Ainda tá Meio perdida Mas com o tempo Rapaziada Eles vão começar A se acertar Aqui Entendeu Que eu botei Aqui uma fileirazinha De maçã E banana Pra eles Coloquei Por enquanto Só o piste Que eu ainda tenho Que comprar a ração Mais tarde Eu vou comprar a ração Pra colocar E aí Vamos nessa Rapaziada Vamos nessa E vamos ver Como é que os bichões Vão se comportar Aí dentro do viveiro Rapaziadinha Só agradecer A você que tem Acompanhado aí Nosso trabalho No youtube Rapaziada Você que tem Nos dado essa força Aquele meu Muito obrigado E que Deus possa abençoar A família de cada um de vocês Aí Tamo junto